Presidente Michel Temer e ministros se reúnem com representantes de centrais sindicais para debater a reforma da Previdência. De olho no calendário, estudantes de todo o país têm até o fim desta semana para se inscrever no Enem 2016. Com as contas em dia, curso ensina como cuidar das finanças e evitar dívidas. E nesta edição do Jornal NBR você vai ver também. Acertos finais. Com 400 atletas de 26 países, Campeonato Ibero-Americano de Atletismo serve de evento teste para o Estádio Olímpico da Rio 2016. E o caminho da Tocha Olímpica pelo país. A chama dos Jogos deixa Minas Gerais e o destino agora é o Espírito Santo. O Jornal NBR está no ar. Olá, boa noite. O presidente interino Michel Temer recebeu hoje representantes de centrais sindicais para tratar de mudanças na Previdência Social. O objetivo do governo é tornar o sistema sustentável a longo prazo. Foi a primeira reunião do governo com as centrais sindicais para discutir a reforma da Previdência Social. Ficou acertado que vai ser criado um grupo de trabalho para discutir a proposta. Cada central vai indicar até dois membros para o grupo. Esse é o fato mais importante. O governo topou discutir e para nós é importante um governo que dialoga e que discute e não impõe. O governo já sinalizou que não vai reduzir direitos da Previdência Social. Uma das ideias é criar um regime de transição para quem já está no mercado de trabalho e contribui com o sistema. A meta é deixar a Previdência sustentável a longo prazo, já que a população brasileira passa por um processo de envelhecimento de forma rápida. Além do envelhecimento da população, outra dificuldade da Previdência é de caixa. Como o sistema gasta mais pagando benefícios do que arrecada em contribuições, existe um saldo negativo nas contas. Esta diferença chegou no ano passado a quase R$ 216 bilhões de reais, segundo a Secretaria Nacional da Previdência Social. A primeira reunião da equipe que vai estudar mudanças na Previdência será na próxima quarta-feira, sob a coordenação da Casa Civil. E hoje o presidente interino lamentou nas redes sociais a morte do cantor Calbi Peixoto. No Twitter, Michel Temer disse ter percebido, recebido com tristeza, a notícia da morte, uma figura exponencial da música e canção brasileiras. Ele deu os pêsames à família, aos amigos e aos fãs. Contagem regressiva para os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para o Enem 2016 terminam na próxima sexta-feira. Neste ano, 8 milhões de estudantes devem fazer as provas. A repórter Gabriela Noronha visitou uma escola pública e conversou com os alunos para saber como estão os preparativos para o exame. Se você vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano, é importante estar atento às datas de inscrições. A gente está aqui numa escola de Brasília com o Pedro, a Ana e o Caio. Caio, você ainda não decidiu muito qual curso você vai fazer, né? Mas como você está se preparando para a prova? É aquele esquema, já tem a preparação da escola de manhã, à tarde eu chego, complemento meus estudos, reviso anotações, faço alguns exercícios e descanso, porque querendo ou não a gente tem que descansar a mente para armazenar o conhecimento. Saio da escola, eu vou, faço cursinho até às seis, eu chego em casa, eu faço exercícios, faço os simulados do Hora do Enem. A escola também está sendo um grande incentivo para a gente, porque a partir do ano passado a escola passou a ter uma grande aprovação de alunos e ela passou a investir mais nos alunos dela. Resolver exercícios, simulados, fazer cursinho também, principalmente em relação ao português, que ajuda bastante, e sem contar o incentivo dos professores que passam para a gente. Mais de quatro milhões de candidatos já fizeram a inscrição para o Enem de 2016. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 20, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e a taxa custa R$ 68. São isentos do valor da inscrição os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os candidatos de baixa renda. O estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O prazo para pagamento segue até dia 25 de maio. Na hora da inscrição, o estudante deve ter em mãos o CPF e o número do documento da identidade, além de informar o endereço de e-mail. Os candidatos que tiveram isenção da taxa de inscrição do Enem em 2015, mas não compareceram aos dois dias de provas e pretendem pedir nova isenção este ano, vão ter de justificar a ausência. O sistema de inscrição terá um campo específico para isso. E hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Segundo ele, estão sendo tomadas todas as providências para que ninguém seja contaminado pelo Zika vírus durante as Olimpíadas. Ricardo Barros recebeu sugestões sobre melhoria da saúde pública, feitas por representantes de entidades médicas e de professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O ministro apresentou as prioridades do Ministério da Saúde e afirmou que os recursos só vão aumentar com a recuperação da economia. Os cortes foram feitos já pelo governo anterior. Nós estamos com 5 bilhões e meio de cortes já efetuados no orçamento da saúde e que eu pretendo trabalhar muito para ver se recuperam aquilo que estava no orçamento. Recursos a mais do que estava previsto, eu realmente não acho que vamos conseguir porque eu conheço como relator do orçamento a grande crise fiscal que está. O ministro falou ainda sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer convocou uma reunião ministerial só para tratar do cumprimento das obrigações que assumimos com as Olimpíadas de 2016. Os cumprimentos serão cumpridos e os turistas e os atletas podem vir com absoluta tranquilidade ao Rio de Janeiro que não haverá nenhum problema de falta de atendimento, de atenção e dos cuidados necessários para o evento que nós nos propomos a fazer, ganhamos a seleção e vamos realizar com os olhos de todo mundo para o Rio de Janeiro. A partir de agora, as empresas de planos de saúde terão de orientar e dar informações sobre procedimentos e serviços de forma mais rápida. As operadoras de grande porte também deverão ter unidades para atendimento presencial nas capitais dos estados e regiões de maior atuação dos planos, além de oferecer atendimento telefônico 24 horas. Em caso de descumprimento dessas regras, a operadora pode pagar multa de R$ 30 mil. Já se a operadora se negar a cobrir algum procedimento, a multa será de R$ 80 mil. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, definiu nesta segunda-feira parte da nova equipe de secretários e priorizou a contratação de servidores de carreira. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Zé Luiz, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, resolveu priorizar os servidores públicos de carreira do Ministério e também prestigiá-los. Por exemplo, trouxe do Ministério da Fazenda para o Planejamento Diogo Henrique Oliveira. No planejamento, Diogo Henrique Oliveira vai exercer a secretaria executiva. Ele é original do Ministério do Planejamento. E lembrando que a secretaria executiva é um posto estratégico dentro do Ministério, porque a todo momento que o ministro, por exemplo, se afasta para ir ao exterior, tira uma licença, por algum motivo, deixa a pasta, é o secretário executivo quem assume e está à frente dos programas e projetos desse Ministério. O mesmo foi feito por Juca em relação a outras secretarias estratégicas dentro do planejamento, como, por exemplo, a Secretaria de Gestão, de Orçamento e de Planejamento e Investimento. Todas vão ser ocupadas por servidores de carreira do Ministério do Planejamento. Já em relação aos órgãos que fazem assessoria em relação ao Ministério do Planejamento, as novidades são as seguintes. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quem vai assumir é o economista Manuel Pires. E no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, continua na presidência Vasmalha Bivar. O IBGE foi criado em 1934 e o IPEA em 1964, e são órgãos estratégicos no desenvolvimento de projetos e pesquisas que acabam contribuindo para entender como que é a realidade brasileira. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, com as informações ao vivo das nomeações do Ministério do Planejamento. Como usar bem o seu dinheiro? Uma iniciativa em todo o país busca ajudar as pessoas nas escolhas mais acertadas e responsáveis sobre o planejamento das finanças. O tema também contribui para o fortalecimento da cidadania em discussão na terceira Semana Nacional de Educação Financeira. A ideia da Semana Nacional de Educação Financeira é conscientizar o cidadão a fazer o bom uso do dinheiro e assim contribuir para o fortalecimento da cidadania e da eficiência do sistema financeiro nacional. A programação inclui ações voltadas para todas as faixas etárias. Uma adequada inclusão financeira contribui para a redução da pobreza, a diminuição dos desequilíbrios e a promoção do bem-estar da sociedade como um todo. fortalecendo a estabilidade econômica de um país. Segundo o Comitê Nacional de Educação Financeira, mais de mil atividades vão acontecer no país durante a semana. Entre elas estão cursos, palestras, distribuição de material didático sobre o assunto e até peças de teatro. Os estudantes do ensino fundamental e médio estão no foco das atividades. Acreditamos no poder da educação financeira, sobretudo para crianças e jovens, que além de estarem em formação, tanto acadêmica quanto de seus valores, têm grande influência sobre o comportamento dos adultos que o cercam. Na abertura das atividades da semana, estudantes do ensino fundamental e médio conheceram uma campanha sobre consumo consciente. E para que a linguagem seja acessível aos jovens, os personagens são conhecidos. A campanha, feita pelo Procon de Campinas, usou personagens da turma da Mônica. O melhor disso tudo é que vai poder aprimorar nossos assuntos, para a gente ter mais maturidade sobre assuntos financeiros, como ajudar nossos pais, nossos pais nos ajudarem. Com esse meu aprendizado, eu posso ajudar ele na economia da casa e quando ele me der dinheiro, eu posso usar de forma melhor. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o dia 22 de maio e inclui atividades presenciais e pela internet. A programação completa está no site que aparece aí na sua tela. Consumidores têm agora um novo canal para buscar a renegociação de dívidas com os bancos. Tudo pela internet. Os interessados devem ir ao site www.consumidor.gov.br, se registrar no Portal do Consumidor e selecionar uma instituição cadastrada para formalizar a renegociação. O banco ou instituição financeira tem até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. Além do consumidor, os microempreendedores individuais também vão poder pedir a regularização pela internet. A solicitação deve ser feita na página limpanomeempresas.com.br. Os interessados têm até o dia 30 de maio para fazer o pedido. A balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na segunda semana de maio. As exportações ultrapassaram 4 bilhões e 300 milhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 2 bilhões e meio de dólares. O destaque ficou com a exportação de manufaturados, principalmente aviões, automóveis de passageiros, tubos flexíveis de ferro e aço, veículos de carga e autopeças. A continuidade de projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, foi defendida pelo novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, que tomou posse na tarde de hoje. O novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou a atuação das Forças Armadas durante a crise política vivida pelo Brasil nos últimos meses. Militares das três forças participaram da cerimônia que marcou a mudança de comando no Ministério da Defesa. Ao longo do tremendo transe que o país viveu nos últimos meses, mais um na história da República, as Forças Armadas, desde o seu mais simples soldado até seus comandos mantiveram inteiramente no âmbito da Constituição, nos limites das suas competências e no respeito republicano pelas instituições. Raul Jungmann está no terceiro mandato como deputado federal. Já foi vereador, secretário de Planejamento do Governo de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento Agrário e presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, não podem parar. E afirmou que vai buscar alternativas em meio às dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil para dar continuidade a esses projetos. Eu tenho marcado, na próxima semana, uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos para que esses projetos, que são absolutamente essenciais, importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos como o submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil. E tampouco é bom para o emprego e para o desenvolvimento. Jungmann também citou como prioridade garantir a realização da Olimpíada. Ainda esta semana, o ministro vai ao Rio de Janeiro para monitorar o andamento dos trabalhos. Na quarta-feira, eu estarei indo lá para supervisionar todas as obras, entrar em contato com todas as autoridades e fazer, a partir daí, um monitoramento permanente dessas Olimpíadas. Agora, saiba de uma coisa, elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo o mundo. Isso aí, você não tem a menor sombra de dúvida, nós estamos absolutamente prontos. O presidente interino, Michel Temer, se reuniu no começo da noite no Palácio do Planalto com ministros, os chefes das Forças Armadas e o secretário nacional para grandes eventos, Andrei Rodrigues, para discutir as Olimpíadas do Rio. A capital fluminense também vai sediar as Paralimpíadas. Além do México, em 1968, o Brasil é o único país latino-americano a sediar as Olimpíadas na história dos Jogos. Para atletas de 26 países, as Olimpíadas já começaram. É o evento final que pode garantir a participação na competição de atletismo. Para o comitê organizador, é hora de testar os sistemas de cronometragem, resultados e segurança. Corrida, salto, lançamento de dardos. O atletismo olímpico tem emoção de todo jeito, tamanho e altura. Uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas, o atletismo realiza o evento teste nas instalações do Estádio Olímpico do Engenhão, desde sábado, com a participação de 400 atletas de 26 países. A seleção brasileira tem mais de 90 atletas, entre eles, o corredor Altobele Silva, que chegou em primeiro lugar na prova dos 5 mil metros e levou para casa a medalha de ouro. Reta final, 5 mil metros masculino, Brasil liderando. Achei uma pista muito boa, rápida, ótima, um piso sem comparação dos melhores pisos que eu já corri e está de parabéns a pista. Muitos atletas brasileiros aproveitam a competição para tentar alcançar o índice olímpico definido pela Confederação Brasileira de Atletismo para as Provas. A pista rápida foi vantagem também para a Cauiza Venâncio, que mesmo chegando em terceiro, conquistou o índice na prova dos 200 metros livres. Ninguém está garantido de nada, né? Até se acabar o troféu Brasil e ninguém está garantido de nada. Mas fazendo o índice, você fica um pouco mais tranquilo para treinar. O evento serve para o comitê organizador testar os sistemas de cronometragem e resultados. A Força Nacional, responsável pela segurança interna do estádio, também esteve presente para atualizar o plano operacional. As competições foram abertas ao público, que fez bonito na torcida, ajudando a impulsionar os atletas brasileiros. O Engenhão foi construído em 2007 para os Jogos Pan-americanos, mas passou por reformas para se adequar às Olimpíadas. Além da pista, o estádio ganhou arquibancadas provisórias, que aumentaram a capacidade para 60 mil lugares. E o legado dos Jogos do Rio de Janeiro para o atletismo brasileiro não vai ficar só aqui no Engenhão, não. O Ministério do Esporte, por meio da Rede Nacional de Treinamento, investiu 300 milhões de reais na construção e reforma de 47 pistas oficiais de atletismo em todas as regiões do país. Até agora, 19 já foram entregues. Oportunidade para que futuros talentos do esporte possam descobrir o atletismo. Danilo, acostumado apenas com o futebol, ficou surpreso com as provas que viu ao vivo no evento teste. O salto e a corrida. Por quê? O que te surpreende? No salto, os caras quase voam. Hoje, o Ministério do Esporte apoia com o Bolsa Atleta mais de 460 atletas na modalidade do atletismo. Apenas no Bolsa Pódio, a categoria voltada para os brasileiros com mais chance de medalhas são 15 patrocínios. Depois de passar por São João Del Rey, Tiradentes, Barbacena e Juiz de Fora no domingo, a tocha olímpica continua percorrendo o país. Hoje, ela se despede do estado de Minas Gerais. Bicas, Leopoldina e Muriaé foram as últimas cidades mineiras a receber o símbolo dos Jogos Rio 2016, que nesta segunda-feira deu também uma passadinha pelo estado do Rio de Janeiro, em Itaperuna e Bom Jesus do Itabapuana. Depois, a tocha seguiu para o Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapebirim. E amanhã, a tocha continua no Espírito Santo. Ela vai para Guarapari, Vila Velha e Vitória. Vamos conhecer mais sobre duas dessas cidades que vão receber a tocha. Assim como os portugueses, a tocha também vai chegar à cidade pelo mar. Ao percorrer o centro de Vitória, a tocha olímpica vai encontrar prédios do século XVI. É em Vitória que a tocha vai encontrar Fábio Luiz, medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, na China, em 2008. Fábio torce para que as pessoas entendam o legado da competição. O legado da Olimpíada não é só estrutural, não é só aquela estrutura. O legado olímpico é aquela chama que fica de um país que sediu uma Olimpíada. Você vai ver que essa geração vai ficar marcada para o resto da vida. É também nas quadras que esse grupo espera brilhar. Eles fazem parte do projeto Sacando para o Futuro da Prefeitura de Vitória. Irineu quer ser levantador da seleção brasileira. Para isso, treina pesado e já conta com o apoio do Bolsa Atleta. Às vezes, eu preciso de uma passagem para viajar, preciso de uma passagem para... mesmo aqui no município de Vitória, preciso comprar material esportivo e essas coisas sempre me ajudam. Eduardo, treinador da equipe, acredita que com a realização da Olimpíada no Brasil, muita gente vai querer trilhar o caminho do esporte. Nessa Olimpíada, eu acho que no momento que ela começar, ela vai dar mais uma amplitude ainda, porque o jovem vai ver na televisão, vai querer participar mais e à medida que os resultados vão aparecendo, eu acho que isso vai motivar bastante e a gente tem que aproveitar essa oportunidade que eu acho única. Separada de Vitória por uma ponte de 3 quilômetros e 300 metros de extensão, está a Vila Velha, que também vai receber a tocha olímpica. aqui nasceu o Espírito Santo em 1535. Do outro lado da cidade está essa turma, soando firme em busca da vitória. O Matheus treina desde os 8 anos, ele está empolgado com a passagem da tocha olímpica por Vila Velha e sonha também disputar uma Olimpíada. Pensando futuramente em uma Olimpíada, mas o foco primeiramente é conseguir uma oportunidade e conseguir se tornar profissional. Tem a grande motivação de se tornar um grande jogador de futebol e se for a vontade de Deus, conseguir ir para a Olimpíada. Ao chegar à Vila Velha, a tocha olímpica vai percorrer 13 quilômetros. O fim do trajeto marca onde tudo começou para o Espírito Santo. Na Praça Almirante Tamandaré, a tocha olímpica vai se despedir de Vila Velha. Aqui, ela vai encontrar uma das igrejas mais antigas do país, a Igreja do Rosário, construída em 1535 e que também é patrimônio histórico e cultural do Brasil. Mas antes de ir embora, a tocha vai encontrar a Natália, representante do Brasil na Rio 2016. É a primeira vez da ginasta numa Olimpíada. Ela, que também recebe o Bolsa Atleta, acredita que a competição é uma oportunidade para o Brasil. E a passagem da tocha já vai começar a deixar as coisas mais claras. É uma união mesmo do Brasil inteiro para torcer para os atletas brasileiros, para estarem sendo solidários, estarem sendo gentis nessa época de competição que vai ter muitos turistas aqui no Brasil. Então, acho que vai dar um start, assim, no início mesmo das Olimpíadas vai ser durante essa passagem. Vai ser muito emocionante. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL